Música Esse bloco anda, a gente vai fazer a concentração aqui, estamos esperando ainda algumas pessoas E daqui a gente vai andar em direção aos arcos da Lapa, fazendo um caminho que a gente sempre faz desde 2012 Então estamos concentrando, mas daqui a pouco começa o som e também começa a nossa caminhada Alessandro Presidente Alessandro Presidente Não esquecemos jamais Nossa homenagem aos que se foram a ocupar muito mais Nossa homenagem aos que se foram a ocupar muito mais Agora acabou a paz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL